Olá queridos, aqui é a Eulina, sou nutricionista, prazer estar com vocês para mais de uma receita deliciosa. Hoje nós vamos estar fazendo o tofu neshito. É uma versão vegana, tipo como se fosse um ovo, mas fica muito mais gostoso porque ele vai ser bem temperadinho, nós vamos estar usando alimentos funcionais e eu quero mostrar para você o que nós vamos utilizar nessa receita. Mas antes disso eu vou pedir para você curtir aí a nossa receita, compartilhar, aperte o sininho, leve esse conteúdo para mais pessoas, para que possamos realmente estar ajudando as pessoas a ter um estilo de vida mais saudável. Agora vamos para os ingredientes. Estamos utilizando aqui meio quilo de tofu orgânico. O tofu é um alimento rico em cálcio, é conhecido como queijo, um queijo vegano, um queijo de soja. Muito rico em cálcio, bem poucas calorias e você pode estar utilizando como uma fonte de proteína. Salsinha, cebolinha, alho poró, esse vai ser o grande coringa desse nosso tofu mexido, porque vai dar um sabor muito especial. Um pouco de cebola picada e o açafrão que vai deixar bem amarelinho. Temos também aqui o alho, que dá um sabor muito especial a esse prato. Agora nós vamos levar ao fogo para você ver como fica. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, nós não devemos usar panela de alumínio. Então aqui eu estou usando uma panela de cerâmica, eu não coloquei nenhum tipo de óleo, porque não vai nenhum tipo de gordura, principalmente as gorduras saturadas nessa receita. Porque qual é a proposta dessa receita? É realmente estar livre, isenta de gordura e ter muito, muita saúde. Então o que nós vamos colocar primeiro após a panela estar aquecida? Vamos colocar o alho. A cebola logo em seguida. Deixamos ela dourar um pouco. Não se preocupe porque ela não vai queimar. Você vai mexendo, ela vai dourando, sem óleo nenhum e vai saindo um aroma delicioso, que é o aroma de tempero. Nesse momento você pode acrescentar o alho coró, que dá um toque muito especial nessa receita. O tempero maravilhoso que é o anti-inflamatório, a cúrcuma. E em seguida você pode colocar o tofu, que nós esmagamos com um garfo, ou você pode até mesmo estar amassando com a mão. Nesse caso aqui eu amassei com a mão para ganhar tempo mesmo. É uma receita muito prática, muito rápida. E esse tofu mexido você pode usar como recheio para um sanduíche, como recheio para um sanduíche, você pode usar para um quiche. Enfim, com arroz e feijão fica muito gostoso. Vou acrescentar o sal. Aqui eu coloquei uma colher de sobremesa de sal. Depois você experimenta e pode corrigir o sal. Está pronto o nosso tofu mexido. Eu acrescentei aqui salsinha, meia xícara de salsinha. E vou dar um toque muito especial com o suco de um limão. Envolvemos bem o limão no tofu mexido. E está pronto esse prato super rápido, prático e muito saudável. É uma opção onde você pode estar compartilhando com a sua família, seus amigos e ficar muito feliz porque você vai estar ingerindo um alimento bem saudável. Queridos, eu estou aqui com o tofu mexido em meio à natureza, num lugar muito especial. Vou mostrar para vocês. Eu estou aqui na cidade de Doutor Pedrinho, na bela pousada, uma pousada maravilhosa que fica na cidade. Doutor Pedrinho fica em Santa Catarina. E é um lugar muito aprazível. Um lugar onde nós estamos próximos da natureza, renovando as energias, sentindo uma paz muito grande. E aqui eu aproveitei então para estar fazendo esse prato maravilhoso para vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.